Eu acho que foi muito importante, o presidente do Banco Central tem falado muito que é necessário recuperar a confiança de consumidores e de empresários. Porque os números, eu acho que há um pessimismo que tentam vender nesse país, mas quando você vai discutir os números, a gente vê que a inflação, a previsão do mercado é para 5,81. É a menor inflação nos últimos três anos. É claro que a gente teve uma pressão muito grande no primeiro semestre, principalmente em cima dos alimentos, alimentos in natura. A inflação teve um salto de 45% porque houve um problema da safra, de crises climáticas no mundo inteiro. Mas veja bem, nós vamos ter a menor inflação nos últimos três anos. Está havendo uma retomada do crescimento, principalmente uma retomada do investimento, que é fundamental. Então eu acho que foi muito bom, acho que o presidente do Banco Central tem essa capacidade agora de passar tranquilidade ao mercado, de mostrar os sinais de recuperação da nossa economia e de que a inflação vai ser tratada como prioridade número um. O governo e o Banco Central não vão tolerar que a inflação saia da meta.